Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamiris, neste dia maravilhoso, porque eu estou recebendo hoje um convidado muito especial, que é o seu Carlos Vendrame. No dia 2 do mês 7, ele foi empossado como presidente do Lions. Olha só, gente, olha a responsabilidade dele. Mas ele já foi presidente uma vez, então não vai ter problema nenhum. Ele já sabe como funcionam as coisas. E nós vamos falar sobre projetos, né? Projeto de manutenção do Banco Ortopédico, que é do Lions. Implantação do Banco de Alimentos a ser colocado pelo Distrito LD6 e também da sua amplitude. Como é gostoso poder falar sobre isso, né, gente? E fazer promoções, eles fazem também, é fazer promoções consagradas do Lions. E essas promoções, gente, sempre casa cheia. Eu falo isso porque eu participo, né? Que é o jantar alemão, carneiro ao queijo e o chá das domadoras, que sempre que eu falo do chá das domadoras, eu lembro da torta de maçã e de muitas outras coisas. Elas ficam na cozinha. Olha, as mulheres se reúnem e fazem tudo. Elas não encomendam. Elas vão para a cozinha. E os homens, né, eles estão lá. Os leões, os leões. É. É leão. Leão. Leão? Leão. Olha aí, eu acertei. Então, tem as domadoras e o leão. O leão vai para a cozinha e ajuda. Então, as mulheres fazem a festa e eles ficam por trás dos bastidores, dando toda a assistência necessária. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, Damiris. Estou muito feliz em recebê-lo novo, presidente do Lions. Desculpa. Eu também, da mesma forma, estou aqui com você. Muito bom. Obrigada. Vamos começando pelo projeto de manutenção do Banco Ortopédico do Lions. Isso. O Banco Ortopédico já existe há longa data, né? Então, a gente fez justamente para ter equipamentos para atender as famílias mais necessitadas. Quando sofre algum acidente, estão em recuperação e não tem como comprar um equipamento desses, o Banco Ortopédico do Lions, né, ele faz a função de fazer o empréstimo, atender para que a pessoa faça uso e se recupere o mais rápido possível. Sim, sim. Isso é muito importante, porque você sabe, até um dia, uma pessoa ligou para mim e disse, Damiris, você sabe quem que teria uma cadeira de roda para emprestar? Daí o que eu fiz? Dei o telefone, acho que do Wilson. É isso? Isso. Vocês dois estiveram no programa falando, né? É verdade. Sobre muitas situações. É verdade. Acho que tinha umas 50 cadeiras dadas aí. A pessoa, então, entrou em contato e conseguiu a cadeira. Como é gostoso a gente saber que tem, né, isso tudo na nossa cidade. Na hora de uma precisão, de uma emergência, tem a cadeira de roda, porque nossa cadeira de roda é de banho também, né? É, claro. Tem muletas. Tem muletas. Para você ter uma ideia, hoje, um cliente ligou para nós, um amigo nosso ligou para a gente e falou assim, Vem aqui em casa, eu tenho um jogo de muletas aqui, eu quero doar por lá e os sapos, o banco ortopédico e tal. Graças a Deus, melhorou. Então, como funciona bem, o pessoal está engajado, que sabe o que é uma ação muito importante e ótima, né? Então, o pessoal procura contribuir da melhor maneira. Mas é verdade. A gente fica muito feliz. Uma ação linda, maravilhosa, muito abençoada e parabéns, melhorou. É isso que nós queremos. E a implantação do banco de alimentos a ser colocado pelo distrito LD6 e de toda a sua amplitude? É, então nós tivemos na posse agora do dia 2 e 7 a visita do governador, governador do distrito LD6, que é o Turquiari. Ele foi, Carlos, dentro das ações que vocês já fazem em Moarama, o distrito, ele vai lançar um banco de alimentos, né? Sim. Então, eu não sei exatamente qual a amplitude disso, como é que é o escopo, como é que vai funcionar. Se cada Lions, né, dentro do LD6 vai ter ele, o banco de alimentos, se vai um banco de alimentos centralizado e tal. Mas tão logo a gente saiba isso, a gente vai falar de novo com você para ver como é que vai ser a tal da amplitude e para atender justamente as pessoas mais necessitadas. Nossa, que bom. Eu lembro que na gestão do Wilson, nós tivemos aqui, a questão da alimentação é muito importante, né? Teve uma campanha de uma empresa da cidade que fez, o Lions se envolveu nisso e tudo que era arrecadado foi duplicado para atender as pessoas e foi realmente um trabalho grandioso, né? Então, acho que esse tipo de ação o Lions faz, eu acho que ele tem que continuar fazendo, né? Então, todo mundo que está lá está engajado nisso, né? Que está bem envolvido. Opa, precisa. Agora vocês trabalham assim, é numa equipe tão bonita, vocês são tão envolvidos, né? É verdade, então, essa é a questão do voluntariado que brota dentro de você. Então, muitas vezes a pessoa tem uma centelha dentro dela, que ela quer ajudar, quer fazer alguma coisa, mas ela acha que sozinha não consegue e tal. E muitas vezes um clube de serviço como o Lions, né, pode acolher essas pessoas e ele se junta a nós lá e não podemos fazer coisas maiores, né? Então, cada um que se sentir que tiver a centelha do voluntariado dentro dele, né? Fale com a gente, procure a gente, junte-se a nós, né? Que nós podemos fazer coisas maravilhosas. Verdade. Mas você falando assim, presidente, está me passando aqui uma perguntinha. Vamos colocar assim, eu quero me associar ao Lions. Como que é o procedimento de tudo isso? Olha, ótimo. Nós temos reuniões quinzenais lá, né? Então, para você ir se habituando, você pode vir lá com a gente nessas reuniões, ver sobre os assuntos que a gente trata durante a reunião. Em 15 em 15 dias e na quarta-feira? É, na quarta-feira, né? O início às 20 horas, né? Então, você pode falar comigo, eu sou presidente, ou algum amigo que você conheça do Lions, e fala, eu gostaria de ir lá. Então, vem lá sem compromisso, ver as pessoas que estão lá, o que a gente debate, o que a gente fala. O que a gente faz, depois se janta com a gente. Você pode vir em uma, duas, três reuniões e falar assim, opa, é um ambiente agradável. Me identifiquei. Me identifiquei, sabe? Achei a tampa da panela, sabe? Eu quero fazer parte disso. Sim. Quero fazer parte do voluntariado, né? E aí você vai ser empossada lá, vai ser muito bem-vinda, né? E é um prazer. E daí, paga alguma coisa por mês? Não? Tem uma taxinha que se paga? Existe uma taxa que a gente paga de R$120, né? Então, a gente paga mensal. Isso é para ajudar, para cumprir. Isso é para ajudar o clube. O clube, as despesas que o clube tem. Sempre tem, né? As despesas fixas dele e tal, né? Então, a gente precisa de essa arrecadação para fazer o clube andar, né? O clube alugado? Não, aquela sede lá é própria, é nossa, é do mais. Que bom! É aí, ó. A despesa a menos, eu sempre falo. É verdade. Mas só que tem despesa de água, de luz, telefone. É, claro. A manutenção tem que fazer. A manutenção, sempre tem alguém limpando, tanto para deixar em ordem, em volta. É. Até eu lembrei agora de uma situação, que é a dos mosquitinhos. Até agora, já que eu lembrei, nós vamos falar sobre isso, que é a dengue. Então, nós temos que cuidar do nosso quintal. E o Laios faz isso. Opa! Ele tem que pagar alguém para cuidar do lote e também o interior do clube. Deixar tudo bonitinho, tirar o pó, né? Tem toda essa manutenção. Já que eu lembrei disso, vamos falar um pouquinho da dengue? Vamos, vamos. Eu lembro, quando eu falo da dengue, do Laios, eu lembro o doutor Moreno e a Renewsa. Saudosos, eles estão em Foz do Iguaxu, mas eram... Eles estão em Foz. Em Foz. Agora estão em Foz. Elas estão em Foz do Iguaxu. Ah, eu vou procurá-los. Olha. E ela esteve de aniversário agora, esses dias. Correto. Um abraço para você, que Deus te abençoe grandemente, minha amiga. Eu tenho o maior carinho por eles. O doutor Moreno foi meu entrevistado umas vezes, né? E sempre conversando a respeito do menor infrator, coisa assim, que ele sempre estava bem antenado com isso. Mas vamos falar da dengue. Eles cuidavam muito. E quando eu peguei a mudinha da Crotalária, se não me engano é este nome? Isso, correto. Eles estavam na praça distribuindo um sábado de manhã. É verdade. Né? Então eles faziam muito isso, essas campanhas. E agora? Essa campanha continua? Na verdade, vamos dizer, essa campanha ela adormeceu. 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 Mas nós temos que... Reativar ela. Reativar ela. Reavivar. Os casos de dengue, o dengue está muito alto. Todo ano isso é uma infestação muito grande e é um risco para a saúde, né? Então a gente tem que fazer uma coisa. Muitas vezes só limpar o vaso de planta, tirar água, cuidar da água, é uma ação interessante, mas não é única, né? E a gente entende, já viu a ação de plantio de Crotalária, tipo no município de Guaraniassu, acredito eu, que o resultado é muito importante, né? E essa Crotalária, ela pode ser semeada e ela tem um ciclo de vida em torno de 240 dias, né? 140 dias ela floresce e tal, depois ela germina, né? E depois ela acaba o ciclo dela, é uma planta que ela morre, né? E depois a própria semente dela, ela volta ao solo e pode aí formar um banco de sementes. Nossa! Aí no próximo ano, aquele banco de sementes começa a florescer de novo a Crotalária. E daí muitas Crotalárias. Muitas, né? E isso, o mosquito da dengue, ele é atraído pelaquela flor da Crotalária, né? E se consegue fazer um controle bastante interessante. Então, eu estava pensando nisso, nós temos que fazer uma gestão, de repente, junto ao município, com a Secretaria da Agricultura, até porque existem, se você andar pela cidade de Umarama, muitos loteamentos. O próprio município tem muitos terrenos de propriedade dele que estão vazios. E por que não semear a Crotalária nesses terrenos vazios aí, sabe? Então, de repente, você começa a ter um ambiente visualmente melhor, né? Vai ter a flor da Crotalária e tal, né? E numa ação muito interessante, o controle do mosquito da dengue. Essas são ações que a gente, de repente, não pode deixar adormecer. Então, isso muitas vezes se chama de procrastinação. Você sabe que é uma ação que você pode fazer de controle, mas você fica adiando, adiando, né? Você sabe que o problema, ele está permanentemente conosco, que é a dengue, né? E por que não procurar a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, falar assim, ó, essa ideia aqui, o que você acha? Vamos fazer, vamos juntar forças, sabe? O lines, a Prefeitura, lançar a ideia, né? Isso. Então, isso, eu acho, é um dos projetos que nós queremos pôr em prática e fazer ele florescer agora nessa gestão. Verdade, colocar em ação. É, colocar em ação, é verdade. Nossa, isso é muito importante. Eles estão em busca de solução e por um problema grave. É verdade. E muito grave. É muito grave. Nossa, gente, um dia eu fui para Cascavel e encontrei pessoas que estavam com dengue, a família toda, e a gente falou assim, não, por que que não interna, não está bom, não tem espaço em hospital, não tinha vaga em hospital para internar pessoas com dengue, de tantas pessoas com dengue no hospital. Então, por que não se cuidar? Se tem uma solução, e uma solução tão prática. Prática, é verdade. Prática, barato. Barato, a semente é barata, é fácil de semear. É verdade. Então, gente, olha, temos que prestar atenção, então, nesta situação. As promoções consagradas do Lions, as delícias, vamos falar assim, do Lions, gente. Quando eles fazem essas promoções, uma vez eu estive lá, acho que foi do jantar, foi do jantar alemão. Foi no Lions que eu conheci o tal do Chucruti. E eu adorei o Chucruti. Eu fui, eles estavam, eu acho que era um almoço. É, acredito que sim. É, foi um almoço. Eu fui mais cedo para registrar a cozinha deles. Gente, mas é tão divertido, esses homens na cozinha, é gostoso de ver eles trabalhando com muitos cuidados, com aquela higiene toda. E os homens trabalham, hein? Ali, acho que as mulheres, as esposas desses leões, elas são felizes, porque os homens dão conta na cozinha. Eles fazem comida muito gostosa. E esse jantar alemão, eu não lembro se eu fui no jantar alemão. Ou vocês passaram do almoço, passaram para o jantar. Eu não lembro se foi o almoço ou o jantar. Mas eu fui no almoço. É, mas eu sei que é uma promoção vencedora. É um prato que o pessoal sempre fala. Quando é que o Lions vai fazer de novo o jantar alemão? E você sabe, Tamires, que essas promoções, elas servem para você angariar recursos para você fortalecer quem? O banco ortopédico, né? Sim, sim. Então, por isso que é muito importante quando os companheiros vão oferecer um almoço do jantar alemão, o do carneiro ao queijo, que você contribua, que você participe, né? Então, fomenta para a gente ter mais dinheiro para comprar mais cadeiras de rodas, tal. Então, o banco ortopédico está sempre em perfeita ordem, né? E disponível às pessoas mais necessitadas. Mas são pratos vitoriosos, sabe? Então, o pessoal sempre pede. Nesses últimos dois anos, até em função do Covid e tal, dificuldade de reunir pessoas, o negócio ficou parado. Mas agora nós vamos fazer. Até daqui a pouco, às 19 horas, eu vou ter uma reunião administrativa com a diretoria, para a gente tratar sobre as ações que nós vamos fazer agora no segundo semestre. Nós estamos em julho, né? O que vamos fazer em agosto? De repente, sejam fechadas as domadoras, depois a gente faça o joelho de porco e tal. Então, temos que estar sempre em ação, temos que estar em atividade. Vamos falar sobre uma outra promoção também, que é a do Lyos. Carneiro ao queijo. Gente, para para pensar num negócio gostoso. Fala, por favor. Você sabe que o carneiro é uma carne deliciosa, né? Se souber fazer. Se souber fazer, né? Bem gostoso. É, tem algumas mulheres assim, que tem alguma restrição e tal, né? Depende, não foi bem preparado e tal, mas é uma carne fantástica. E ainda, agregando o queijo junto, vários sabores de queijo, quer dizer, fica um prato delicioso. A gente pega o carneiro, a costela, a gente desossa, né? A costela, ele é recheado com queijos, né? Você imagina, colocar lá na churrasqueira, você depois pegar e servir essa comida maravilhosa, né? Verdade. Então, é um prato surpreendente, delicioso. Quem come, quer comer pela segunda vez, pede sempre esse prato. Pena que fica um ano sem comer de novo. É verdade. Então, e isso é preparado já desde antes, já os companheiros pegam. Ó, tem o fornecedor do carneiro e tal, mas a gente tem que preparar ele. Aquele processo todo não é um trabalho de um dia só, né? Por isso que o envolvimento dos voluntários do Laios, ele é muito importante. Não só dos leões, mas das domadoras e companheiras, principalmente. Elas que fazem acontecer também, né? A leão ajuda o outro. É verdade. Então, os leões sempre estão ajudando as domadoras e vice-versa. Agora, nesse carneiro ao queijo, qual é o acompanhamento? Quem acompanha? É só ele? Não. Ou tem arroz, tem uma mandioca? É, não, depois são os pratos quentes, né? Ele faz um arroz, uma mandioca, uma salada, pode ser de legume, uma salada verde, né? Sempre vai bem. Verdade. Mas, geralmente, a gente vê o pessoal chegando lá, preferencialmente pegar o pedaço de carneiro ao queijo, né? Ah, é? Que esse, né? Depende dos outros pratos, ele deixa separado. Não, vou comer só o carneiro. Exatamente. Tão delicioso ele é. Como é que diz? É, esse aqui eu não como em casa. O que eu tenho em casa eu não vou levar, que é o arroz, salada, essas coisas todas. Prefere só levar o carneiro ao queijo. Agora, quem que prepara o carneiro? Porque tem que saber preparar o carneiro. É verdade, senhor. Bom, tem o fornecedor nosso que traz o carneiro, né? E a gente lá, nós temos o Stefano. O Stefano é o veterinário. É, mas ele conhece de carnes, assim, fantástico e tal, né? Aí tem umas glândulas que você tem que tirar do carneiro. Para não ficar com aquele cheiro. Para não ficar com aquele cheiro, né? Forte. Então, às vezes, quando você vai se preparar, você não tirar as glândulas para ficar com o cheiro e tal. Mas hoje em dia você faz isso com bastante cuidado e tal, né? Com toda a higiene possível. Exatamente. Então, é por isso que é uma carne deliciosa, né? Depende, tem a gente que tem a restrição de um consumo que ele fez no passado, que depende, não agradou e tal. Mas hoje, indo no lugar certo. E o Lions é o lugar certo para você comer um carneiro ao queijo. A propaganda. É verdade. Com certeza, ele vai ficar muito feliz. Com certeza. Mas, seu Stefano, que Deus abençoe grandemente, viu? Nossa, depois da pandemia eu fiquei sem ver muitos amigos. É, um outro também que ajudava a nós, e ajuda ainda se precisar, é o Sidney Lujan. Aham, acho que você conhece ele, né? Claro que sim, e muito. O Sidney Lujan é o mestre cuca do carneiro ao queijo, né? É. Então, ele, se a gente fizer e não convidar ele para ajudar ali nos bastidores e tal, com certeza ele vai ficar chateado. Verdade. Mas, com certeza, ele vai estar lá com a gente. Você está dando nome de pessoas. O que é que você sabe assar? Olha, eu asso carneiro, asso carne suína, carne bovina, uma costela. E você é perito em quê? Assim, eu faço isso. O pessoal gosta muito, a paleta de carneiro que você faz, o André, a minha é muito boa, né? Então, não é uma... Então, tá. Então, um dia você vai fazer lá na sua casa, e nós vamos lá registrar, e eu vou jantar com vocês. Opa, pode ser. Você está intimado, hein, Carlos? Silvia, estou intimando aqui vocês, hein? Daí nós vamos jantar com vocês. Vamos falar do chá das domadoras, que é outra situação maravilhosa do Laios. Verdade. Esse é um chá, é um trabalho que ele é feito mais pelas companheiras domadoras, né? Então, reúne um monte de amigas, né? Clientes, companheiras. Isso é feito no sábado à tarde, né? Então, tem um monte de guloseimas, sucos, cafés, chás, torta de maçã, que você adora. Essa é boa. É. E depois vai ter bingo, tá? E tem sorteio de prêmios, todo mundo que está lá, tem tanto presente que todo mundo sai presenteado. Sai presenteado, e ainda, às vezes, elas colocam até desfile. É, também, exatamente. Tem uns desfiles. Nossa, tem... Tem desfiles de moda. É, é verdade. As mulheres são arrojadas, né? As domadoras, né? E agora, a Silvia aí, né? A primeira dama, então... Ela gosta disso? E a Silvia gosta muito. Estou esperando você aqui no programa, Silvia. Você me prometeu, hein? Então, gente, aproveite as promoções do Laios. E sempre quando acontecer as promoções, o presidente, ó, eu vou falar isso. Ele está aqui, e vocês podem cobrar ele, não eu, mas podem cobrar. Sempre que tiver algo no Laios, venha para o programa e comunique as pessoas. Ótimo, ótimo. Tá? Você está intimado para todas as situações. Então, precisou, pode vir aqui e divulgue as promoções do Laios. É verdade, a comunicação é um negócio muito importante. Sim, sim. Então, quanto mais gente souber disso, né? É o trabalho social que a gente gosta de fazer. Exatamente. Tá? Exato. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todo o pessoal. Se quiser reforçar convites, fique bem à vontade. Ótimo. Então, o Laios Club é um clube de serviço, né? Então, as pessoas que estão lá são pessoas voluntárias. Então, você não tenha medo ou receio de procurar a gente e querer fazer parte desse clube. Venha lá conhecer a gente, ver como é que é as nossas reuniões, o que a gente trata, o que a gente fala. A gente passa também em campanhas de arrecadação de alimentos. Muitas vezes, na Sociedade Rural de Moarama, a gente chegou a arrecadar 10, 15, 19 mil quilos. Isso, ele foi distribuído para as entidades mais necessitadas de Moarama. Então, é um trabalho, realmente, de quem tem amor e interesse em ajudar as pessoas. Na verdade, você não ganha dinheiro indo lá no Laios. Até porque você paga uma taxa mensal de 120 reais. Mas acho que o muito importante é o trabalho, é o seu voluntariado, sabe? E um dos lemas do Laios é nós servimos. Enquanto a gente está no Laios, tem que servir da melhor maneira possível. Então, fica o convite, junte-se a nós, venha nos visitar, que você será bem-vindo. E sempre quando tiver uma campanha, uma promoção do Laios, procure participar, compre o ingresso do jantar ou da chá das domadoras, que isso vai auxiliar muito na manutenção e ampliação do banco ortopédico. É verdade. Tudo o que eles fazem é muito importante. Sempre beneficiando a população, as pessoas que precisam. Na verdade, o presidente. Verdade. Eu sou presidente, mas eu queria também enaltecer muito, Tamires, a diretoria que trabalha comigo lá. Ninguém trabalha sozinho, eu sempre falo. Eu falo uma andorinha só, não faz verão. Não, de jeito nenhum. Nós temos que ser um bando de andorinhas. Pode nomear os seus parceiros. Então, o Gerson Bortoli, que é o nosso tesoureiro, o Luiz Vanderlei Priori, ele é o secretário, o Orlando, da Asil, o diretor de sócios. A Silvia é a diretora animadora, que ela gosta muito de fazer esse piseiro todo. Bem animada. A Idileia é a diretora social. O Fábio, ele cuida muito do empréstimo dos equipamentos do banco ortopédico. Também vai cuidar do... Nós também vamos fazer locação. Quando alguém quiser alocar um salão para fazer um aniversário, uma festa de casamento, alguma coisa, o nosso clube, ele está apto para fazer isso aí. Ah, vocês locam então. Aproveito, claro. Aí, gente, precisou de um salão para festa de aniversário, casamento pequeno, às vezes, né? Isso, exatamente. Comporta quantas pessoas lá o clube? Bom, nós já chegamos a colocar 200 pessoas lá dentro. Sim, sentadas. Sentadas, sentadas, né? Bem acomodadas. Tem churrasqueira bem montada, tem cozinha. Cozinha, churrasqueira, a parte sanitária, tudo certinho. Fazer um casamento, uma festa, vocês têm tudo por lá. Tem louça também? Tem louça, tem louça. É bem perto da cidade aqui, né? Sim, sim. Atrás do clube português ali. Exatamente. Mais alguma coisa? Não, era isso. Deus, eu vou dizer o prazer de estar aqui no teu programa, a sua companhia, né? Muito obrigado para dar essa abertura ao Lions, tá certo? Né? Então, nós gostamos muito de você. E eu gosto muito de vocês também. Ótimo. E que Jesus abençoe tua caminhada. Amém. Tá? Precisamos. Sempre, né? Bom, eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha porque nós temos culinária. E aí Ah, só prazer. Tchau.